Hoje eu vim aqui pra te adorar, eu sou aqui pra te louvar, te bem dizer. Hoje vou falar a minha alma, pra ouvir com muita salva, do Senhor, sem graça, Senhor. Hoje quero ser abençoado, meu coração foi privado, pra te receber. Hoje nada mais me interessa, meu Deus como braça, mas hoje eu quero ver, tu é. Eu quero mais ser ti, eu quero mais ser ti, quero mais minha emoção, eu quero a tua unção, Eu quero mais ser ti, eu quero mais ser ti. No corpo é joada morada, por favor, fique em casa, e não saia mais pra ti. Hoje eu vim aqui pra te adorar, eu sou aqui pra te louvar, te bem dizer. Hoje eu vim aqui pra te adorar, eu sou aqui pra te adorar, eu sou aqui pra te adorar, Hoje nada mais me interessa Eu estou com essa alegria que é bem Eu quero mais ser ti Eu quero mais ser ti Quero mais que emoção Quando eu quero a tua opção Quero amar a sua vida Eu quero mais ser ti Eu quero mais ser ti Eu vou pra tua morada Só vou ser de casa Que não saia mais a ti Eu quero mais ser ti Eu quero mais ser ti Quero mais que emoção Quando eu quero a tua opção Eu quero mais ser ti Eu quero mais ser ti Vem Espírito Santo Vem pra junto de mim Eu vou pra tua morada Por favor, viva em casa E não saia mais a ti Eu vou pra tua morada Só vou ir em casa E não saia mais daqui